Bem-vindo ao canal. Quer receber uma mensagem assim que postarmos os próximos resumos? Primeiro inscreva-se clicando aqui. De um like para ajudar a crescer nosso canal. Em seguida ative a mensagem clicando aqui neste sino. Assim que forem postados novos vídeos você será notificado no seu celular. Clique aqui para ir para o site Resumo e Novela Oficial. Chiquititas. Resumo dos capítulos 01 ao 05. 12.09 a 16.09. Capítulo 01. Segunda-feira. 12 de setembro no quarto das meninas do orfanato. Um raio de luz. Milly. Giovanna Grigio. Conta para as amigas uma história de uma princesa e um plebeu que eram muito amigos. A menina diz que uma vez eles saíram para brincar em um gramado. Quando uma borboleta pousou no dedo da princesa e um gambá de óculos se aproximou do plebeu. Milly é interrompida pelas amigas que questionam a aparição de um gambá na história. A menina tenta explicar que se trata de um gambá inteligente. Mas Tati, Gabriela Saraiva, diz que o bicho é apenas fedido. Com o barulho da conversa, Ernestina, Carla Fioroni, entra no quarto das meninas. Ordena que fiquem inquietas e que durmam imediatamente. No dia seguinte, pela manhã, o cozinheiro Chico, João Acaiabe, coloca a última cereja no bolo que será servido à noite. Na festa que o doutor José Ricardo Almeida Campos, Roberto Frota, dará para no orfanato. A diretora Sofia, Lisa Vieira, elogia o bolo. Chico diz que se trata de uma receita da família Almeida Campos e que deixará o bolo guardado na geladeira. Sofia e Chico vão até o Café Boutique verificar a encomenda dos doces para a festa. A loja está com grande movimento e enquanto Tobias, Pedro Lemos, Carol, Manuela do Monte, Clarita, Letícia Navas e Letícia, Amanda Costa, Correm para atender todos. Elas são observadas de perto pela supervisora Maria Cecília, Lisandra Parede. Clarita diz para Tobias que notou que ele está interessado na supervisora. Tobias pede para Clarita parar com esse tipo de assunto. Maria Cecília soube para o setor administrativo, mas antes chama a atenção de Carol. Você precisa ajeitar o seu avental e amarrá-lo igual aos demais. Aqui é a sede do Café Boutique. Temos que ser exemplo para as outras filiais. Carol pede desculpa para a supervisora. Uma entrevista passa na TV e chama a atenção dos funcionários. Trata-se de Junior, Guilherme Bori, filho do proprietário, o doutor José Ricardo. Junior explica que acaba de voltar de Londres, onde morou por alguns anos, para investir em negócios no Brasil. Maria Cecília manda os funcionários pararem de ver televisão e voltarem ao trabalho. Enquanto isso, na casa dos Almeida Campos, Valentina, Sandra Pera, conta para Gabriela, Naomi Goldoni, que seu irmão, Junior, voltou ao Brasil. O rapaz está em um táxi indo para a casa de seu pai. No caminho, o táxi para em um farol e um menino chamado Binho, Guilherme Vieira, pede dinheiro para o empresário. Junior dá 10 reais para o garoto, que sai comemorando ajuda. No mesmo farol, mas em outra faixa, Sofia e Chico, que estão em uma van do orfanato, são surpreendidos por uma menina, chamada Pata, Julie Oliver, que pede dinheiro para o cozinheiro. Sofia pergunta onde estão os pais dela, mas Pata responde que não é de sua conta. No orfanato, as meninas veem o bolo que está na geladeira. Cris, Cintia Cruz, diz que o doce está com cara de estar uma delícia, enquanto Tati sugere que elas comam apenas um pedaço. Milly diz que o bolo deve ser para a festa e que não devem comer. Bia, Raissa Chadade, não concorda. As meninas saem da cozinha e vão ensaiar uma dança que apresentarão na festa. Bia e Ana, Julie e Garcia, ficam na cozinha e decidem comer apenas um pedaço do bolo para que ninguém perceba. Porém, no momento em que Bia iria cortar o doce, as demais meninas entram na cozinha. Milly grita, Bia, não. Bia ignora e come um pedaço do bolo. As demais meninas também ficam com vontade, mas Milly diz que não é certo. Milly pega o bolo e tenta levá-lo até a geladeira. As meninas insistem e Milly escorrega e deixa o bolo cair no chão. Junior chega em casa e é recebido por Valentina. O rapaz diz que estava com saudade e pergunta pela irmã. Carmen, Giovanna Gold, interrompe e diz que conversa com Junior. Gabriela aparece e Junior abraça, porém percebe que ela está pática e não reage. Valentina e Carmen explicam que desde que ele foi embora para Londres, Gabriela ficou em estado de choque num mundo impenetrável e paralelo à realidade. Junior fica inconformado. No café-botique, Chico conversa com Letícia e Carol, que é nova na empresa. Ela fica encantada em saber que o cozinheiro trabalha em um orfanato. Chico convida Carol para fazer uma visita às crianças. Enquanto isso, na parte administrativa, Sofia conversa com o doutor José Ricardo sobre a volta de Junior e sobre a festa do orfanato. Na cozinha do orfanato, as meninas ficam desesperadas com o acontecido. Elas decidem tentar fazer um novo bolo. Ernestina faz menção de que vai entrar na cozinha, mas Anitta te fecham a porta e ficam do lado de fora para enrolar a zeladora. Elas dizem que viram uma aranha. Ernestina fica desesperada e sobe em cima do sofá da sala e pede para as meninas matarem o inseto. Enquanto isso, na rua, Pata, Binho, Mosca, Gabriel Santana e Rafa, Felipe Cavalcante conversam sobre as esmolas que conseguiram juntar para comprar algo para comer. Carol e Junior se veem pela primeira vez na café-botique e conversam no elevador. Os dois acabam ficando presos no elevador e falam sobre diversos assuntos, inclusive sobre a chuva que cai naquele momento. As meninas conseguem preparar um bolo e colocam no forno, porém a cozinha fica toda bagunçada. Clipe da música até 10. Milly, Bia, Tati, Cris, Viviana terminam de limpar a cozinha, mas acabam esquecendo o bolo no forno. O bolo fica queimado e elas decidem cobri-lo com chantilly para disfarçar. Ernestina desiste de esperar que matem a suposta aranha e vai atrás das meninas. O elevador volta ao normal. Após a chuva, todos estão molhados e Pata, Mosca e Rafa comentam que só dessa maneira para Binho tomar banho. Binho reclama de morar na rua, mas Mosca diz que não aceitaria voltar para um reformatório. Rafa sonha que se fossem morar em algum orfanato teriam a chance de serem adotados. Pata diz que ninguém iria querer adotá-los. A noite se a festa acontece no orfanato. Chico serve os convidados que estão lá para fazer doações. Sofia e doutor José Ricardo conversam sobre melhorias para o raio de luz. Carmen diz que essas melhorias são tolas e que Sofia devia se preocupar em ajustar a decoração do orfanato. José Ricardo discorda. As meninas vão até a sala e se apresentam para os convidados. Após o discurso do doutor José Ricardo, Sofia pede para Chico servir o bolo. Doutor Roberto diz que faz anos que não come esse bolo. As meninas ficam com medo. Ao abrir a caixa em que está o doce na frente de todos. Chico e os convidados se assustam com a péssima aparência do bolo. Capítulo 02 Terça-feira, 13 de setembro. O cozinheiro estranha o aparência do doce. Diz que não é o bolo que preparou. E Ernestina diz. Tomara que o gosto esteja melhor que a aparência. Carmen diz que esse não parece o bolo da família Almeida Campos e reclama com Chico. Que brincadeira de mau gosto. Discretamente, Sofia questiona se as meninas têm a ver com isso. Mili assume a culpa. Mas as demais também se dizem responsáveis pelo ocorrido. Sofia diz que Chico tentará resolver o problema do bolo e pede para as meninas irem se aprontar para a apresentação. Enquanto isso, na rua, dois trombadinhas passam correndo e deixam uma carteira cair no chão. Rafa pega e percebe que é roubada. A polícia aparece e acha que eles são os bandidos. As crianças fogem. No orfanato, as meninas dançam e cantam a música Remexe. Mosca, Pata, Rafa e Binho fogem e acabam entrando na café-botique, que estava quase sendo fechada por Carol e se escondem. A funcionária novata diz que eles não podem ficar lá. Mas as crianças explicam rapidamente o que está acontecendo. A polícia se aproxima e pergunta se ela viu trombadinhas. No final da apresentação das chiquititas, Dr. José Ricardo pede desculpa, pois precisa ir embora. Junior vai atrás do pai e diz que eles precisam conversar. As meninas acham que Dr. José Ricardo não gostou da apresentação. Elas perguntam pra Sofia quem é o rapaz sério que chegou no meio da dança. A diretora diz que é Junior, filho do Dr. José. Carol diz ao policial que não viu ninguém. As crianças agradecem e explicam com mais calma o ocorrido. Carol pergunta se eles não estão mentindo e Pata responde que eles precisam ir embora. Carol fica preocupada e pergunta se eles têm para onde ir. As crianças mentem e dizem que sim, pois os pais deles já devem estar preocupados. Eles vão embora da loja. Na mansão dos Almeda Campos, Junior exige uma explicação sobre o estado de saúde de Gabriela para o pai. José Ricardo explica a situação, mas diz que a ida dele para Londres piorou tudo. Junior fica inconformado e diz que é mentira deles, pois trocou Imaius com a irmã há pouco tempo. José Ricardo diz que isso é impossível, pois ela é quase uma invalida. Junior questiona porque ninguém lhe avisou antes. No meio da discussão Gabriela parece agitado e Carmen acompanha de volta ao quarto. Junior diz que não vai ficar quieto enquanto não descobrir quem está por trás de tudo isso e Gabriela voltar a ser igual antes. No quarto das meninas, no orfanato, Millie continua a contar a história da princesa e do plebeu. As crianças acabam dormindo e Millie promete terminar na próxima noite. José Ricardo conversa com Carmen, que assume ter enviado os Imaius. Carmen pede o segredo e diz que já escondem tanta coisa de Junior, que um a mais não tem problema. As crianças se aprontam para ir ao colégio. José Ricardo vai até a loja Café Boutique com seu braço direito, Armando, João Gabriel. Os dois falam sobre Junior e os negócios da rede Café Boutique. Carol chega para atendê-los e chama a atenção de Armando. Na mansão, enquanto toma café, Junior pergunta para Valentina há quanto tempo Gabriela está assim. Ela explica que há bastante tempo. Pata, Mosca, Rafa e Binho mudam de ponto na rua, após um menino chamado Paçoca, Rafael Miguel, expulsá-los de lá com a justificativa de que é uma área comandada por ele. As crianças já estão de volta ao orfanato e conversam com Sofia enquanto fazem a lição de casa. Junior chega no orfanato para falar em particular com a diretora. Junior pergunta o que levou seu pai a manter um orfanato. Sofia diz que ele deve ter sido motivado por assuntos pessoais. Junior está inconformado e não aguenta mais a falta de informação sobre tudo. Capítulo 03 Quarta-feira, 14 de setembro As meninas tentam ouvir a conversa atrás da porta. Ernestina flagra as meninas e diz que contará tudo para a diretora se elas não saírem de lá naquele momento. Carol conversa com Clarita e diz que está preocupada com os meninos de rua. Eduarda, Virginia Nowic, vai até a sede da Café Boutique e diz para a filha que foi dar as boas-vindas ao Junior. Maria Cecília diz para sua mãe que ele não trabalha lá e que o doutor José Ricardo está em uma reunião importante com Armando. Eduarda sugere que a filha se envolva com Junior, que é um ótimo partido e rico. As crianças acham que Junior foi ao orfanato para adotar uma delas. O rapaz aparece na sala e as chiquititas tentam se mostrar para atrair a atenção de Junior. Cris diz que tem um blog. Ana fala que é a segunda mais nova. Tatio oferece suco. Vivi diz que quando crescer será um sucesso no mundo da moda. Bia mostra seu desenho e Meli fica quieta. Na rua, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, os quatro amigos vêem um homem tocar violino. Para tentar conseguir algum dinheiro, as crianças começam a dançar. As pessoas que estão à volta começam a dar dinheiro para as crianças. Ernestina chega e Junior vai embora. Sophia explica para as chiquititas que ele não foi ao orfanato para adotar ninguém. Passou que aparece e pede parte do dinheiro que eles arrecadam com a dança. Eles dizem que não vão dar nada. O menino diz que isso não ficará assim, pois sabe o beco em que eles moram. Junior vai até a loja da Café Boutique. Carol atende Junior. Ele pede desculpa para a atendente por ter sido grosso e Carol pede desculpa por ter derrubado doce em cima dele. Carol diz para Clarita e Letícia que esse é o rapaz ranzinza do elevador. Letícia diz que ele é o filho de José Ricardo. Carol fica apreensiva. Eduarda também vai até a loja e vê Junior. Ela liga para Maria Cecília e pede para que a filha desça para a loja imediatamente. Eduarda vai falar com Junior. No pátio do orfanato, as meninas ficam tristes por Junior não adotar ninguém. As meninas estranham que Milly está triste e que foi a única que não fez nada para chamar a atenção de Junior. Bia diz que a amiga está assim, pois é a mais velha e nunca será adotada. Milly fala para Bia cuidar da vida dela. As meninas tentam apartar a discussão. Eduarda diz a Junior que além de modelo já foi Miss Clarita. Como sempre muito atrapalhada, prepara o pedido errado de Eduarda e Carol acaba levando uma chamada de atenção. Já está de noite o café boutique pronto para fechar. Mas Junior ainda está lá. O rapaz perdeu a hora trabalhando no notebook. Carol diz que ele pode ficar lá se quiser e aproveita para pedir desculpa por não saber que ele era filho do patrão. Junior diz que não precisa pedir desculpa, pois isso não faz dele melhor do que ninguém. Capítulo 04 Quinta-feira, 15 de setembro Valéria acredita que Suzana tenha trancado Helena na sala dos professores. Graça vê Helena sentada e chorando na praça. A professora explica o que viu e todos ficam irritados com Renê e Suzana. Triste, Renê chega ao colégio e conta a Firmino o que aconteceu. O porteiro tenta acalmá-lo, mas Renê acha que não terá a volta. Firmino fica furioso e diz a Renê para ele não desistir. Cristina não acredita que Renê tenha culpa no que aconteceu e acha que a história está muito mal contada. Helena diz que não quer ver Renê por um bom tempo. Firmino conta a Olívia o que aconteceu com Helena e Renê. Furioso, Renê vai à casa de Suzana e pede para conversar com a mejeira. Irritado, o professor jura que se a professora continuar perseguindo ele e Helena, a denunciará. O namorado de Helena vai até a casa de Helena, mas Valéria impede que ele entre e bate a porta na sua cara. Cristina aconselha Helena a não ver Renê nesse momento. A professora decidirá atrás de seu namorado, pois quer saber o que ele tem a dizer. Helena encontra Renê na praça e diz que está disposta a ouvir as explicações do amado. Olivia fica preocupada com a situação do relacionamento entre Renê e Helena e pede para Firmino ajudar os dois de alguma maneira. Renê explica o motivo de ter planejado tudo e mostra as passagens que havia comprado para os dois viajarem de trem. O professor jura que Suzana o pegou de surpresa e que ele não queria aquele beijo. Capítulo 05 Sexta-feira, 16 de setembro. Carol encontra Pata, Binho, Mosca e Rafa trabalhando na rua. Ela fica preocupada e diz que eles deveriam estar na escola. Pata fica risca, mas Mosca acaba dizendo a verdade. O menino revela que eles moram na rua e que pedem dinheiro para poder se alimentar. Junior pergunta para Valentina por que ela e José Ricardo pararam de falar quando ele chegou. Valentina desconverse e diz que ela estava levando uma bronca. Junior conta que ouviu Gabriela dizendo o nome de Miguel antes de dormir e questiona se não se trata do filho de Valentina. A governanta se emociona e diz que os dois foram muito amigos quando pequenos, inclusive com Junior. Valentina justifica a emoção com a notícia de que Miguel morreu em um acidente. Junior pede desculpa por tocar no assunto. Carol chega à loja Café Boutique acompanhada de seu irmão, Beto. Ela vai verificar se Maria Cecília já chegou enquanto Beto estaciona a moto. Carol vai pedir emprego para o irmão, que é muito espaçoso e não gosta de trabalhar. Beto entra na loja e cumprimenta Tobias. Clarita acha o rapaz um gatinho. Carol está esperando por Maria Cecília no andar administrativo. Quando desiste de esperar e decide voltar para a loja, acaba esbarrando em Junior, que estava saindo do elevador distraído. Carol agradece por Junior ter oferecido carona a ela na noite anterior. Maria Cecília aparece e diz que acompanhará Carol até o café para conversarem. Clarita não aguenta e puxa assunto com Beto. Maria Cecília entra no café. Tobias diz para Beto que ela ainda será sua namorada, mas que não sabe disso. Carol pede para Beto ir falar com a supervisora. Maria Cecília contrata Beto e exige apenas que o rapaz tenha responsabilidade no trabalho. Junior entra no escritório do pai e diz que decidiu ficar no Brasil e trabalhar no café-botique. Mosca, Pata, Bim e Rafa continuam pedindo dinheiro no farol, mas a polícia chega e prende Rafa, achando que ele é trombadinha. O menino consegue fugir e os quatro correm. As chiquititas chegam da escola. Ernestina aguardava elas ansiosa. A zeladora rígida e diz que elas serão castigadas pelo que fizeram. Ernestina entrega elas produtos de limpeza, baldes e vassouras e exige que as chiquititas limpem todos os banheiros do orfanato. A zeladora diz ainda que irá fiscalizar o trabalho e não quer encontrar nenhum rastro de poeira. No meio da fuga das crianças, a polícia acaba alcançando e prendendo Pata. Mosca fica muito preocupado e diz para Bim e Rafa que irão tirar ela da cadeia de qualquer jeito. Prontamente, José Ricardo já disponibiliza uma sala para Junior na sede do café-botique. Junior diz que quer ficar na casa do pai para ficar mais perto da Gabriela e contratar a melhor equipe médica que tiver para cuidar do caso dela. José Ricardo diz que se sente ofendido, pois já fez isso e que o filho perderá tempo. Junior discorda. José Ricardo diz que está encerrada a reunião, mas ressalta que gostou da decisão dele ficar no Brasil. As chiquititas estão revoltadas em ter que limpar o banheiro. Elas reclamam e dizem estar com nojo. Bia sugere uma vingança, mas joga a responsabilidade da ideia em Ana. Elas comentam que Ernestina parece uma bruxa fedida. Clarita pergunta para Tobias se Beto possui namorada. O rapaz diz para Clarita ficar esperta, pois Beto é um dos maiores galinhas que lhe conhece. Eduarda chega na loja e é atendida por Tobias. Mosca, Rafa e Bim vão até o café-botique. Mosca diz que a ideia dele é pedir ajuda para Carol. Os meninos entram na loja e os clientes se assustam. Carol pergunta o que aconteceu. Os meninos dizem que a polícia prendeu Pata por achar que ela é de uma quadrilha que rouba carteiras. Carol diz que irá se trocar e sair para ajudar os meninos. Carol vai até a polícia e conversa com o delegado. A garçonete diz que Pata não é trombadinha. O delegado responde que mandará a menina para um reformatório ou, na melhor das hipóteses, para um orfanato da cidade. Carol sai da delegacia e diz para os meninos que fez o que pode. A garçonete garante que um bom orfanato não é ruim e que vai ajudar todos. Mosca fica revoltado e diz que o melhor lugar para Pata é ao lado dele. Os meninos confiam em Carol. Bia revela uma ideia para aplicar uma vingança contra Ernestina. Cris e Tati descem a escada da sala fingindo estarem sem fôlego. Ernestina que está na sala pergunta o que aconteceu. Elas respondem que tinha alguém estranho no banheiro. A zeladora desconfia, mas as meninas dizem que ouviram um barulho estranho vindo do banheiro. Que, aliás, já está arrumado. As chiquititas dizem ainda que estão com medo da ruiva do banheiro. Ernestina diz para elas saírem da sala. Eduarda conta para a filha que Carol está recebendo trombadinhas na Café Boutique e que isso pode sujar a imagem da loja. Maria Cecília promete ficar atenta. Eduarda diz que está na hora da filha se mexer para dar em cima de Junior. Carol entra na sala da supervisora. Armando chega com Junior na loja e apresenta o rapaz como novo diretor-geral da rede Café Boutique. Enquanto isso, Carol diz que foi até lá por um assunto de emergência, pois gostaria de saber o telefone e o endereço do orfanato Raio de Luz. A supervisora diz que não possui o telefone, pois esse é um assunto restrito ao doutor José Ricardo. Maria Cecília levanta e repreende Carol. Reclama que não quer mais aqueles trombadinhas na loja. Que a garçonete foi responsável em sair no meio do expediente e que ela não deve se meter em assuntos que não são de sua responsabilidade. As chiquititas terminam de maquiar Ana para assustar Ernestina. Chiquititas vai ao ar de segunda sexta-feira, após cúmplices de um resgate. Música 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 Música